Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vim em Mafra pela primeira vez. Vim para um atendimento na loja do Cidadão com o Marcos para ele fazer o pedido do número da cidade. E o agendamento é 1h20 da tarde e agora 11h35 então vamos tomar um café aqui para depois esperar o horário para ir para o atendimento. Vamos tomar um café aqui em frente e olha que lindo gente esse é o Palácio de Mafra que também falaram que também é convento e fica ali logo a Praça de Olha só, vamos ali, vamos aqui no café, tem vários cafés aqui, eu vou ficar ali bem próximo em frente aqui para ver. Olha que lindo Aqui tem o Banco Santander, lá na frente tem outro banco, novo banco Vamos dar uma olhada aqui gente, nas ruas, conhecer um pouquinho. Olha isso aqui é uma loja de roupas infantis, gente vai até lá não sei onde é que vai dar aquilo, vamos agora voltar, vamos olhar lá do outro lado Gente, aqui é o centro mesmo de Mafra Cadaria, restaurante, vamos aqui no café A gente tem aqui o restaurante Paris Estamos voltando gente, a gente está aqui olhando o restaurante para a gente sentar A gente tem que tomar um café, mas como já está em cima da hora do almoço, vamos almoçar logo Já estamos aqui gente, escolhemos o restaurante para almoçar Gente, pedimos picanha gregada, batata, feijão e arroz, uma farofinha e também aqui uma saladinha E aqui esse abacaxi e também pedimos uma copacola com gelo e um limão Nosso almoço foi feito, o Marcos também pedimos a mesma coisa Obrigada Obrigada Estamos indo agora de volta para a segurança social Já chegamos aqui gente, na loja do cidadão De ficar ali já a entrada Vamos agora lá para o atendimento Quando eu sair eu falo com vocês como é que foi Gente, acabamos de sair, o Marcos recebeu na hora o número da segurança social Graças a Deus Vamos agora procurar um ponto do autocarro para voltar para casa Mas foi super tranquilo Apresentou apenas o passaporte dele, o número do NIF e o formulário preenchido Foi rápido, o Marcos fez assinar lá novamente E entregou a cópia também E pronto gente, já está feito o número Agora o Marcos já tem o número da segurança social Agora está faltando só Na sexta-feira que ele tem atendimento com a atividade da Recibo Verde A loja do cidadão, gente, fica bem ali, pertinho E estamos aqui no ponto do autocarro Vamos esperar Tchau 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 Tchau